Aí os pilotos se posicionando para a largada daqui a pouco do primeiro trilhão, aqui em frente à igreja, o bairro. Tomando o café da manhã para em seguida partir para a trilha. Aqui estão as motos posicionadas. Vamos bater um papo com o piloto Kleber? Vamos lá, Kleber. Queria que você falasse desse primeiro trilhão que está sendo realizado aqui pelo Santos Ex por Tico. Está sendo uma grande expectativa, né? Apesar de que o Tico já vinha vendo essa ideia há algum tempo. Aí vai começar o primeiro, que seja o primeiro de vários que vai acontecer agora para frente. Com certeza vai ser um evento bem especial e todo mundo está animado aqui. Vai ser uma trilha bem bacana. Lama e chuva é o que todo mundo gosta aqui. Boa sorte para vocês. Aí a galera posicionando agora. Vai até a largada nesse momento. Está ali o Tico e os pilotos se posicionando para a largada. Primeiro trilhão, trilhão, cobertura exclusiva do Momento Esportivo como sempre. Vamos bater um papo agora com o coordenador e idealizador, Tico Cordeiro. Está aproximando o final da festa do Santos Ex e começar o primeiro trilhão. Como é que você se sente? Missão cumprida? A gente fica muito feliz de estar realizando o primeiro trilhão. A gente espera que você seja o primeiro de muitos. Tornar esse evento também tradicional. A festa do Santos Ex começou dia 21 e termina dia 6. Então esse vai ser mais um evento aqui que vai... Mais um ingrediente aqui para engrandecer a festa também. Com chuva é melhor ainda? Com chuva é melhor ainda. Os caras estão aí torcendo para que tenha chuva, que tenha lama. E depois no final nós vamos encontrar todo mundo com uma confraternização muito bacana. Parabéns, Tico. Mais um evento. Tamo junto. Muito obrigado, Canal 20, Momento Esportivo, por sempre apoiar todos os esportes aí. Fico Cordeiro, coordenador. Aqui é o local da largada, a galera posicionando. Daqui a pouco teremos a grande largada do primeiro trilhão aqui na Festa dos Santos Ex. Instruções agora para a largada. Boa tarde, bom dia, beleza? Deixa eu só dar um contorno para vocês aqui rapidinho o seguinte. Que vai pegar algumas estradas aqui, principalmente agora na saída aqui. O pessoal é mais tranquilo, mais na manhã, porque... Meio perigoso, até porque você está dentro da cidade. E no trecho, no percurso, vai pegar alguns pedaços de estrada. E a galera pode ir mais tranquila, é mais um passeio mesmo, entendeu? A única coisa que nós colocamos a mais, a pedido do nosso amigo Paulinho, foi só os bois para subir as pedras lá e o Paulinho falou que vai entourar. Então é o seguinte, só pedir o senso para tomar mais cuidado nas estradas, porque está muito escorregadio. É estrada movimentada, que o pessoal vai para a chácara, para a roça, então tem movimento normal. E tomar muito cuidado também na travessia do asfalto, lá nas cabeceiras, porque ontem, por exemplo, o fluxo de verdinho estava muito intenso na BR, então tomem cuidado na hora de atravessar o asfalto. Estou ok, mas a gente já está mal, vai virar a tomar. Estou ok, mas a gente já está mal, vai virar a tomar. Espero que sim, para, primeiro trilhão dos reis. Nós estamos aqui, em festa, à festa dos santos reis, invocando as bênçãos de Deus sobre as andanças de vocês por aí, né? Que seja... que tudo possa correr bem, que vocês possam também respeitar a lei do trânsito, né? E muita luz pra vocês Nesse trilhão dos reis Parabéns aí a iniciativa Tico Cordeiro E todos que apoiam aqui o esporte Muita luz pra vocês Então a benção de Deus Venha sobre vocês pela intercessão De santos reis E proteja vocês nesse trilhão Pai, o Filho E o Espírito Santo Amém E viva o primeiro trilhão dos reis E o padre dando a benção E agora vamos ter a largada Quero agradecer também a todos os pilotos Que estão aqui presentes Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos Deus que abençoe o senhor E o Tico Cordeiro e vamos lá pra largada Motores roncando 8 horas e 20 minutos Vai dar largada pro primeiro trilhão aqui do Santos Reis Aí largada do primeiro trilhão Aqui do Santos Reis 8 horas e 30 minutos Primeiro trilhão São 40 quilômetros Aqui da festa do Santos Reis Vai mata dentro aí Lama Muita lama Trilhão do Santos Reis Aqui Organização do Tico Cordeiro Tico Eventos Saindo aqui Vai pegar a Vila Atlântida ali Subir de Estrela Industrial A Pachaca e o Momento Esportivo Acompanhado Ao Viva A Pachaca e o Tico Cordeiro Tico Viva A Pachaca e o Tico Cordeiro